Fala galera, é mais um vídeo e o meu bateria está em 100% E vamos, e vamos, jogar desafio do, do Botaflip, desafio da, não sei, acabei de mostrar meu nome, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não sei o que foi isso não Então vamos, a outro joguinho, eu acabei de, eu acabei de, no meu tablet, acabar de chegar Noite 4, no meu tablet, aqui é o meu celular, aqui lá ainda está no noite 1 Então vamos lá, episódio Guilherme Lima versus Free Fire Oh yeah, eu vou jogar Free Fire, mas está de cabeça para baixo Oh, um supolar Um biscoito Oh não, é, qual não mesmo? É um biscoito Ah, biscoito de gengibre O biscoito de gengibre E o supolar Bem girando uma romã Vamos lá E uma mulher E a moleca E a moleca E a moleca Foi foda Na poxa vida Na poxa vida O que eu ganhei mochila de perna E acabei de ter duzentos carnes E eu vi aqui ó Vamos ver que nível eu estou Deixa eu ver Lível oito Lível oito Lível oito É só Binks Que menino Vamos ver o que tem aqui dentro Mas só te rolar Diamante Eu queria esse cubinho Esse cubinho aqui Eu queria Ou De um ouro verso 100 Então Vamos ver quantas armas eu tenho Tenho coelho bem aqui Ok Ok, coletar Uma caixa de entes Prata É gato azul Se ele vai É uma camisa nova Olha o tanto de galateria que eu tenho Olha o tanto que De camisa que eu tenho É um tanto Nada de boné Nada de óculos Olha o tanto de caos que eu tenho E esses sapatos bem aqui Eu estou com o sapato azul bem aqui Que é isto meu? Que é isto? Que é isto? Acabei de ter uma estrelinha Um doce bastão bruto Vamos começar Mas antes Espera bem Vou adicionar um amigo Eu vou adicionar o piment Não Merda! Vamos sem ele Tem um coelho bem aqui Tem um bocadinho aqui O que é o meu nome? Jorge Jorge M.M.D.L. É porque não dá pra não ir trocar Agora é o segundo Troca só um cabeça de escapão Para de bagagem e vamos jogar Tô bem aqui no avião Antes de um tempinho O que é esse pinuque? Ah não Só tem que eu chamar a droga e eu tenho esse coso aqui Aqui tá Olha o bico 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 É até o bico Eu já ganhei dos nobel Agora vamos ao free fire Será que eu vou ganhar do free fire ou vou perder? Tô fazendo nem mimica ideia Acabei de pular E só tem 32 vivos agora E sem arma Acabei de achar o capacete e uma granada Tira a granada Nada Trinta vivos Ou vinte e nove Ai tá puxa Mata N1 Tem um negócio bem ali Uma bala Nada aqui Se não Vamos ter minha casa Se não A gente vai me matar Esse cadáver A seu cogumelo É o cogumelo Eita puxa Ai 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 Eu vou morrer Acabei de reter uma arma Não foi arma Eu vou me perder Ai puxa Vou morrer Tchau Vou morrer Tchau Beijo Beijo